A nova estrela do Barcelona é entrar em campo e fazer a sua estreia. Aí o Neymar que sempre sonhou com esse momento. Tá na hora! Aí vem Neymar! Sai o Santos! Vem Neymar com a camisa de número 11! Entra no lugar do camisa número 9, Alexi Santos, ele entrega a abraçadeira ali de capitão pro Neymar. Neymar da Silva Santos Jr. O paulista de 21 anos de idade realiza o seu sonho. O sonho de infância. Entra em campo com a camisa do Barcelona. Faz a sua estreia e inicia a sua caminhada no futebol europeu.